Olá pessoal, eu trago aqui hoje para vocês o Outlet da campanha 14 da Avon, então antes disso já peço aí que vocês deixem meu joinha, aperte aí no gostei por favor e vamos lá para o vídeo Então o Outlet campanha 14 de Avon e eu vou passando e vocês vão vendo, tá bom? Então alguns produtos saem de mão de casa Maquiagem Tá bom Aqui que ele bateu o holográfico, ele volta no outlet. Também aqueles esmaltes, né, efeito confete, que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando eles quando foi lançado. Postei no Instagram também. Aqui a loção framboesa e cassis por 11,9. Eu vejo que tem bastante gente que compra, 750 ml. Aqui os pequenininhos que são ótimos pra kit, também num preço legal. Aqui os pequenininhos que são ótimos pra kit, também num preço legal. Aqui os pequenininhos que são ótimos pra kit. Olha, eu nunca tinha visto esse organizador de geladeira, acho que nem na moda de casa, eu não lembro de ter visto. A parte de moda. A parte de moda, eu acho linda essa bolsa do Mickey. A parte de moda. Tem colares também, bem gente. Até que tem umas coisas com preço bem legal. A parte de infantil. E aqui algumas embalagens de presente. E acabou. Então, foi esse. O hotlet aí da campanha 14. Então, gostaria de trazer aqui pra vocês. Não esqueçam de deixar meu like, tá bom?